Você que está aí agora, assistindo a esse vídeo, está preparado para ter uma vida de abundância? Se você quer viver uma verdadeira revolução em sua mentalidade, em finanças e inteligência emocional, você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Aproveita, já se inscreve aqui embaixo no canal, envia sugestões de vídeo e envia também suas dúvidas através dos comentários aqui embaixo. E já compartilha com os amigos, porque conhecimento bom precisa ser compartilhado. Roda a vinheta! Alan Andrade, Master Coach Trainer, escritor, pós-graduado em Neurociência, aplicado às finanças e idealizador deste evento maravilhoso aqui em Salvador, Bahia. Como em minha palestra hoje eu vou falar sobre como ter uma vida financeira antifrágil, nós precisamos entender o que é antifragilidade, o conceito da antifragilidade. E aí nós precisamos partir para a tríade, que é a robustez, que seria a resiliência. A resiliência, eu não tenho interesse que você tenha uma vida financeira resiliente, porque você sempre retornará para o estado original depois que passar por uma situação financeira difícil. A fragilidade, quando você passa por um caos, por um momento difícil na sua vida financeira, você sucumbe, você desaparece, você não tem força para retornar. Mas quando você começa a ter uma mentalidade para ter uma vida financeira antifrágil, você se beneficia com o caos e sai muito mais forte. Então é diferente da robustez, é diferente da fragilidade. A antifragilidade é você se beneficiar com o que aconteceu, não voltar para o estado original, porque eu não quero que você retorne para as dívidas, eu quero que você saia muito mais forte e com a mentalidade adequada, ajustada para realizar seus sonhos. Então um dos pilares importantes para você ter uma vida financeira antifrágil é respeitar o seu dinheiro. Respeita o dinheiro, porque ele não aceita desaforos. Essa dica é infalível para você que tem sucesso na sua vida financeira. Obrigada por essa dica maravilhosa para os nossos ouvintes e seguidores do canal do YouTube. Eu que agradeço. É um evento incrível, muitas pessoas que ela nos deu a honra de estar participando. Muito obrigado. Por nada. Edgal Ueda, empresário do setor imobiliário, mentor, investidor, palestrante e escritor. Estou aqui com o empresário do setor imobiliário que tem um sucesso incrível, só com uma pegada. Fala sim, porque o nosso canal do YouTube é bem descontraído. Como expandir o mindset? Que bacana, boa pergunta. Eu, antes de falar de expansão, eu gostaria de falar de mudança de mindset. Por que mudança de mindset? Se você expandir o mindset errado, pequeno, medíocre, você vai dar uma autonomia para uma coisa que não é tão interessante. Por exemplo, uma pessoa que é pessimista, se ela tem esse mindset de vitimismo, de enxergar metade do copo vazio e ela expandir isso, ela vai estar ampliando uma coisa que é negativa. Então, no meu livro, eu sou um autor best-seller, 12 semanas na lista dos mais vendidos, eu falo, primeiro mude o seu mindset para depois você expandir. A expansão é adquirir novas competências, é você adquirir novos conhecimentos. Por exemplo, um evento como hoje, que você está assistindo vários palestrantes que tem um conteúdo validado, tem uma experiência validada. Você está expandindo, você está enxergando coisas diferentes, você está ouvindo coisas diferentes. Isso faz com que cada vez mais, mas o resultado não vem naquilo que você faz em 10% do seu tempo. Não adianta vir em um evento como esse uma vez por ano, não adianta ler um livro uma vez por ano. É o que você faz em 90% do seu tempo. Então, quantos livros você está lendo, quantas palestras você está assistindo, quantos conteúdos você está comentando e qual tipo de conteúdo você está comentando. Tem que ter uma sequência. periodicidade, constância, filtrar aquilo que você está comentando. Por exemplo, você pode assistir uma TV, mas assiste um seriado de conteúdo. Você pode, por exemplo, ter uma terapia ocupacional com os amigos, mas faça isso uma vez por semana, faça isso a cada 15 dias. Não precisa fazer isso todos os dias depois do expediente do trabalho. Então, são as escolhas, são as decisões que determinam o mindset que você vai possuir. E o seu drive, olha que interessante. Se você tiver um drive, você acessa o drive que você tem. Vou te dar um exemplo. Na sua casa, você tem uma caixa de ferramenta e você só possui martelo. Com o martelo você consegue consertar tudo? Não. Então, vamos entender que a nossa cabeça é uma caixa de ferramenta. E eu só tenho um martelo. Quando eu tiver um problema, com falta de dinheiro, falta de... Eu só tenho um martelo. Não dá. Então, a ideia é adquira novas competências, com novas habilidades, para que a sua caixinha de ferramenta esteja completa. Quando você precisar acessar seu drive, ela está disponível ali. Adorei, viu? Essa sua comparação. Quer dizer, como esse meu seguidor que está assistindo a gente aqui através do nosso canal do YouTube, faz para adquirir esse livro fantástico, que até eu mesmo já quero comprar um? Isso aqui é inclusive para você, especialmente. Trouxe São Paulo para te presentear. O meu livro está disponível nas principais livrarias do país, Saraiva, Cultura, as principais, e também na internet. É só digitar lá, Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. Você encontra na Amazon, em várias livrarias online também. Então, dá para você receber na sua casa. E esse livro é um livro que tem todo o modelo de transformação, que mudou a minha vida. Eu sou um filho de ex-boia fria, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E aí, hoje a minha história está aí. Estou palestrando em todo o Brasil. Fui destaque das principais mídias no país. Best-seller por 12 semanas, que não é fácil, né? Parabéns! Então, estou compartilhando com muita felicidade, que não é uma biografia, e sim um manual de como você transformar a sua vida de fato. Então, aqui tem ferramentas, tem metodologia, aqui tem guia prático. Não é só aquela coisa metafórica, né? Aham! Olha, esse daqui já deu. E você está esperando o quê? Para ir em uma livraria perto de você, ou pela internet, já pedir e receber o seu livro em casa. Alberto Júnior, empreendedor, palestrante e escritor. Gente, já aqui com Alberto Júnior, ele que também tem um livro esplêndido e daqui a pouco vou falar para vocês. Querido, como nós podemos expandir, aumentar o nosso faturamento com as vendas diretas? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado por poder participar desse evento que marca também uma história nova aqui na Bahia. A gente acredita que isso tem bastante consistência. E respondendo a sua pergunta, na minha concepção existem dois pontos que são fundamentais. Primeiro, você saber quem é o seu cliente ideal, que é diferente do cliente comprador do seu produto. Então, esse é um ponto que eu acredito ser 90% relevante e a maioria dos profissionais esquece. Ou talvez por não saber, ou por não ter experiências de fato no seu negócio. E outro ponto é saber o tipo de profissional de vendas se está alinhado ao perfil de quem compra este produto. Porque uma coisa é você ter a informação de vender um produto ou serviço a um público X que falta um pouco, talvez, de habilidade para aquele perfil. Então, se você alinhar a experiência do profissional de vendas com o cliente comprador e com o produto, você tem uma tríade que encaixa uma aceleração de fazer milhões de reais em qualquer produto, independente do seu nicho de mercado. Então, isso eu acho que pode acelerar o desempenho e o desenvolvimento de quem está vendendo. Saiba onde você tem fragilidade, saiba. E isso é muito difícil, às vezes, para quem quer vender, acha que sabe tudo, não sabe. Pelo contrário, tem uma série de fragilidades. E encontre o seu ponto-chave do produto e do consumidor. Então, quando você alinha a sua capacidade e habilidade ao produto e ao consumidor que tem a expectativa que você pode entregar, você acaba fazendo e se distanciando das médias. Ou seja, não sendo que estar na média é ser medíocre em vendas. Ou você tem distanciamento ou você não tem. Eu sou desse livro fantástico, que eu já quero um desse para mim. Porque antes de ser uma influenciadora, eu sempre fui representante de vendas. Então, assim, eu acho que vai, o que você me explicou aqui, eu acho que vai casar mais uma vez. E tenho certeza que eu vou aprender muito lendo esse livro. Onde as pessoas que estão nos assistindo adquirem esse livro para melhorar o seu conhecimento em venda e expandir os seus negócios? Bom, primeiramente, eu acho que o primeiro ponto são as melhores livrarias que talvez ainda tenha essa edição. Tem livrarias que já esgotou essa edição. Ou através do site aj10.com.br, que é o meu site pessoal, enfim, de desenvolvimento, palestras. Lá você vai encontrar esse e mais um livro que eu tenho no mercado aí à disposição. E uma coisa importante é que não é um livro para você ler e não riscar, não utilizar e não fazer do livro o seu dia a dia. É um livro para que você realmente utilize ele, que você escreva nele, que você não tem problema se você sujar. Porque o que importa são os exercícios que o livro possui, a maneira como ele desempenha, ok? O tipo de material prático. Aqui não é um livro teórico, é um livro prático, ok? De como fazer do zero, equipe desempenhar mais rápido. Porque ter equipe é diferente de ter time. Se você tem equipe, você pode ter um monte de malucos correndo para o mesmo lugar. E se você tem time, você tem cada profissional no lugar certo, com a intensidade certa e no momento certo. Verdade. Obrigada, foi uma satisfação, uma honra estar com você e aprender sempre mais um pouco. Prazer, tudo de bom para você e sucesso para todo mundo. Filipe Muller, publicitário, YouTube e CEO da Fábrica de Meios. O Filipe Muller, ele que é publicitário e YouTuber, igual a pessoa que é uma honra estar aqui com você no meu canal. Muito obrigado. Que satisfação ter você aqui com a gente, o Daniela Bacelar, nesse evento esplêndido aqui em Salvador, idealizado por nosso irmão Alan. Sim, tá assim. Esse é um evento incrível, muito obrigado pelo convite. Filipe, todos nós temos carisma? Eu acredito que sim. Na verdade, algumas pessoas são mais tímidas do que outras, mas todo mundo tem dentro de si esse lance de você demonstrar seu carisma, demonstrar um pouco mais de você, todo mundo tem aquela vontade de ser famoso, de ser visto, de ser reconhecido. O carisma faz um pouco, faz parte disso, de você conseguir se mostrar. Então, eu acredito que sim, todo mundo tem carisma sim. E como podemos mudar nossos hábitos para ter uma vida próspera? Eu acredito muito que a mudança de hábito, ela não tem que acontecer de uma forma brusca. As pessoas acham que, ah, beleza, amanhã eu já vou começar a correr 10 quilômetros, sendo que nunca correu um quilômetro. Então, para você mudar esses hábitos, você tem que fazer um passo de cada vez. Eu sou defensor disso. Um passo de cada vez, você consegue chegar nos seus objetivos. Tem até uma teoria que levam-se 21 dias para construir um novo hábito e 90 dias para esse hábito se tornar um estilo de vida. Então, se você quiser já começar no dia 90, não vai adiantar. Você tem que ir no dia 1, 2, 3 e por aí. Aproveitando, você que está aqui conectado com essa galera linda, maravilhosa, Daniela Bacelá. Fala o seu YouTube, suas redes sociais e fala um pouco do seu trabalho também. Tá bom. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Moller, sou CEO da Fábrica de Mentes, um coletivo que visa inspirar, motivar e também provocar as pessoas por meio de mensagens motivacionais. Tem o meu Instagram, que é arrobaFelipeMoller, tem o Instagram da Fábrica de Mentes, que é arrobaFábricaDeMentes. Entra lá, confere tudo que vai ser um prazer te receber lá também. Eu já estou seguindo ele e vocês? Estou aqui com o querido Wilde Berg, ele que nos fez uma palestra incrível aqui nesse evento maravilhoso Salvador, Bahia. É uma honra estar com você aqui no nosso canal. O que é que você chega também, prazer enorme. E aí o que a gente vai falar, eu acho que é o mal que acomete mais ou menos a quase 100% de todo mundo. É sobre a ansiedade. Perfeito. O que é que você pode dar de dica para a ansiedade não atrapalhar o nosso dia a dia, como pessoal, e também no lado empresarial? O que é que a ansiedade pode atrapalhar a nossa vida? A ansiedade, Daniela, é um estado comum, normal de qualquer pessoa. Hoje em dia o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro país do mundo com o maior número de pessoas ansiosas. Isso acontece porque as pessoas têm o hábito e estão sempre procurando prever o que é que vai acontecer. Eu fico criando diversas situações hipotéticas do que pode acontecer nos negócios, na vida pessoal, relacionamentos. E isso faz o quê? Todos nós somos animais. Nós temos um dispositivo interno de luta e fuga para sobrevivência, para autodefesa. E no momento que a gente antecipa uma situação hipotética, esse sistema de luta e fuga é ativado e a gente tem um aumento de adrenalina e cortisol no corpo. É isso que cria a nossa ansiedade. E ela não é, na verdade, nem ruim, nem boa. Depende de onde você coloca o foco. Porque eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente agora já ficou ansioso positivamente de alguma forma. Porque foi viajar, ou porque foi receber uma promoção no trabalho, né? Ou porque estava esperando um filho. Todos esses são estados de ansiedade positivos. E o que a gente pode fazer primeiro para controlar essa ansiedade? É trazer o nosso foco para o momento presente. Aqui e agora. Aqui e agora. E isso a hipnose pode ajudar, técnicas de meditação mais, mas pode ajudar, técnicas de yoga podem ajudar. E principalmente, controlar a nossa respiração. Hoje no dia a dia a gente tem acesso a informação, muita informação. Verdade. No celular, no computador, parece que a informação não para de chegar. Sim. A gente pega o celular, tem coisa nova ali para a gente ver. Verdade. Então, a gente cria o hábito de estar respirando sempre de maneira toráxica e de maneira curta. E uma respiração mais abdominal, mais lenta, ela permite que a gente fale melhor, tenha uma melhor dicção, tenha mais segurança e esteja mais no momento presente. Então, enquanto eu falo com você de casa, enquanto eu falo com você aqui, eu estou prestando atenção na minha respiração, mas também estou prestando atenção no peso do meu corpo, no meu pé. E isso me traz para o momento do aqui e do agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Então, você que está em casa, você pode experimentar isso. Começa a prestar atenção no peso do teu corpo na cadeira, ou no sofá, no peso do teu pé dentro do sapato no chão. Enquanto está ouvindo a gente, você consegue perceber que você está mais no presente, no aqui e agora? O pensamento da gente vem para cá? Sim. Então, essa é uma das dicas de como a gente pode fazer para controlar a nossa ansiedade. Claro que uma ansiedade patológica, aquela pessoa que está sempre vivendo no futuro, que está sempre... Os ataques de pânico surgem por causa disso, a fobia surgem por causa disso. A fobia social surge por causa disso também. E, claro, você precisa de um acompanhamento de um profissional especializado na aula. Gente, olha que top! Que dica maravilhosa! Você já pode começar a fazer essa respiração, como o meu querido Diego falou aqui e agora, juntamente com nós dois. Perfeito. Eu quero que você faça como fazer, ensinar, na verdade, como fazer essa respiração. A grande maioria das pessoas tem um hábito de respirar aqui em cima. Sim. A gente fala, respira fundo, mexe o tórax e ombro. Mas uma das formas, a forma correta é a abdominal. Então, respira fundo. Você dilata o abdômen e expira trazendo o abdômen de volta. E aí a gente vem mais uma vez. O pessoal que gosta de malhar, que gosta de curtir, é cuidar do corpo, para mostrar uma aparência saudável, o que costuma fazer é o quê? Tranca aqui. Estou fazendo minha respiração. Ele tranca a barriga, estuca o peito e aí começa a respirar aqui em cima para aparentar que está mais mágoa. Só que isso aí pode até ajudar na questão de estética. Mas vai prejudicar na questão do controle emocional. Verdade. Super adorei essa dica e foi maravilhoso estar aqui com você. Foi um prazer enorme estar com você. Espero que o pessoal de casa tenha curtido. E é isso. E já aproveita também das suas redes sociais para as pessoas que querem comprar. De que o Rio acha que já tem livro, que ele é escritor, tem... Ele é assim uma pessoa que tem várias coisas. Fala aí, faz o seu job aí também, né? Nas nossas redes sociais você pode encontrar o Diego Dudberga no Instagram, tá? Ou arcadeinstitute.com.br Também para Instagram, também para Facebook, é muito fácil encontrar a gente. É um prazer enorme estar aqui com você e espero que a gente se veja mais vezes. Com certeza. Até que não sei, eu sou só pela internet. Perfeito. Valeu, pessoal. Tatiane Deandela, empresária e palestrante, especialista em produtividade. Estou aqui com a querida Tatiane e ela que fez uma palestra esplêndida. E o que eu pergunto aqui para ela, eu acho que todo mundo quer saber. Não é, Tati? É sim. Que honra estar aqui com você no nosso canal, assim, essa lindeza, assim, de perto, você é, assim, mais bonita ainda do que nas redes sociais. Obrigada. Tati, como fazemos o tempo trabalhar por nós mesmos? Fantástica pergunta. Porque a gente tem hoje 28 ladrões do tempo. Então a gente perde muito tempo com coisas desnecessárias, com coisas que não são importantes. E aí quando a gente elimina os ladrões do tempo e consegue focar naquilo que realmente importa, aí sim a gente consegue fazer o tempo trabalhar para nós. Por quê? Porque a gente deixa de ser escravo, deixa de ser refém do tempo e consegue agora ser protagonista da nossa própria vida. Então a primeira coisa para você fazer o tempo trabalhar para você é deixar de ser escravo, é deixar de ser vítima, se tornar protagonista e como? Eliminando os ladrões do tempo. E quais são esses ladrões do tempo? Olha, são 28. Vamos falar aqui alguns principais. Diz principais. Tem um que todo mundo já fala logo de cara nas palestras. Sempre quando eu falo ladrão do tempo, a pessoa fala já sei, celular. Esse celular é de fato, quando a gente usa em excesso, de uma forma desordenada, ele é um grande vilão, porque tem uma pesquisa que mostrou que as pessoas façam em média de seis a sete horas e meia por dia conectados o celular. Aí depois fala, ah, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer um projeto importante. Mas espera aí, você está passando sete horas do seu dia só no celular. Então assim, o celular, as redes sociais como um todo, os grupos, o WhatsApp e muitas outras coisas que não são importantes, mas que estão no nosso tempo e a nossa energia, ele acaba sendo um grande vilão. Temos que filtrar. Tem que filtrar. Tipo, eu sou super conectada, adoro redes sociais, vivo apostando, recomendo, acho que é trabalho sim, só que aí eu estabeleço horários para acessar. Tem pessoas que ficam conectadas o dia todo. Não, eu tenho horário para acessar, vou lá, faço minha postagem, acompanho poucas pessoas, só aquelas pessoas que agregam mesmo. Tem pessoas que seguem umas 5 mil pessoas. Como se eu conseguir acompanhar 5 mil pessoas? Então você tem que escolher, essa pessoa eu gosto, porque ela me inspira, ela entrega um conteúdo de valor, eu quero acompanhar um pouco os gastidores, ou é alguém da família, aí está tudo bem. Então assim, seguir menos pessoas e estabelecer horários para acessar e horário para desconectar das redes sociais é uma grande ferramenta para você ser mais produtivo. E aí tem outros logros de tempo, como por exemplo, procrastinação, essa palavrinha difícil significa sempre adiar, deixar para depois coisas que são realmente importantes. Tem a centralização, principalmente para líderes e empresários, tem a tendência de querer abraçar o mundo e fazer tudo sozinho, centralizando as coisas, é péssimo. Tem a questão da desorganização, as pessoas desorganizadas, tem aquela desculpa, eu me acho na minha bagunça, não tem essa. É desorganizado, vai perder tempo. E tem também o que eu chamo como sendo chefe da quadrilha. O chefe... O chefe da quadrilha? Exatamente. O chefe da quadrilha não é o celular, porque o celular todo mundo já sabe. Querendo ou não, a pessoa fala, ah, eu já sei. O chefe da quadrilha, ele é mais escondidinho, sabe? É sem perceber mesmo, ele é astuto. Tô curiosa. E o chefe da quadrilha são as interrupções. Tem uma pesquisa que mostrou que cada vez que a gente é interrompido, a gente perde de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquilo que a gente estava fazendo. Então, se a gente for somar quantas vezes você é interrompido, vamos supor que seja umas 27 vezes por dia, vezes 7 a 14 minutos para se concentrar, pelo menos 4 horas e 30 minutos por dia perdidos, só com a interrupção. Gente, olha que dica fantástica que a Tati deixou aqui para vocês. Vocês querem saber mais sobre esses conteúdos relevantes? Além de seguir o meu canal, curtir e compartilhar esse vídeo, segue também a Tati e já diz a eles aqui as suas redes sociais. É Tati DeAngela, não é muito fácil, né? Mas só lembrar que Tati tem um H no T, T-A-T-H-I. Quando coloca assim, geralmente já aparece o DeAngela lá. Mas se não aparecer também, a gente coloca aqui na legenda. Claro, vai estar aqui embaixo, sim, com certeza. Vai facilitar. Vai facilitar. Prazer estar com você. Foi uma honra. Porque sempre eu falo aqui no meu canal do YouTube, amo mostrar conteúdo para vocês que estão aí, mas também eu aprendo muito juntamente dessas feras que ficam aqui do meu lado. Ah, obrigada. Obrigada. Prazer, viu? Rabino Dorleon, empresário investidor, escritor e sargento da Reserva da Força Israelense. Estou aqui com Rabino Dorleon. É uma grande satisfação, uma honra estar com você aqui no meu canal do YouTube, Daniela Bacelar, para mostrar conteúdo de relevância e que faça realmente prosperar na vida de quem vai assistir ao nosso canal do YouTube. Obrigado, Daniela, pelo privilégio. Realmente, esse evento é maravilhoso. O que fizeram aqui, eu me sinto honrado em estar aqui, tanto entrevistando ao evento. Realmente, é muito legal. Então, eu gostaria de saber qual é o segredo da prosperidade judaica. Na verdade, o segredo que eu escrevi no livro, na verdade, desvendendo o segredo, contando a pessoa, simplesmente, levou o povo judeu, ao longo dos milênios, a ser, querendo ou não, hoje, o povo mais sufriente na fase da terra, que mais trouxe a vasta da humanidade. Até que Israel, hoje, é considerada a startup nation, a nação que fez mais startups, mais empreendimento nesse ano. E, na verdade, o segredo da prosperidade, apesar que a maioria das pessoas vão pensar prosperidade, questão financeira, dinheiro, não somente isso. Sim. E no livro, eu escrevo sobre o triângulo da prosperidade, que envolve três fatores, já que o triângulo tem três partes, então, são três fatores. O primeiro é saúde física emocional. Estar bem na saúde físico, na cabeça. Entendeu? E lá, eu explico como conseguimos alcançar a cura verdadeira. Conhecimento milenar de milhares de anos. E, do outro lado, se você já tem uma boa saúde, agora tem que tocar na saúde financeira. Então, lá, eu dou algumas dicas. O que realmente levou, ok? Você vai ver, o mercado financeiro hoje é ligado diretamente à mentalidade judaica de como fazer negócio, como administrar, como aplicar, o que fazer com o seu dinheiro. Entendeu? Então, em vez de ficar lá nos altos, vamos simplificar e deixar até para a dona de casa saber como, não se administrar, mas como alcançar a liberdade financeira. E o pilar mais importante, que é a base do triângulo, que é que você tem a saúde tudo equilibrada e você tem as finanças tudo em ordem, o que precisa? Agora, tem o propósito, que é o pilar mais importante, por isso ele é a base do triângulo, que é o propósito de vida. E muitas pessoas, eu estou vendo isso porque eu viajo a todo o Brasil, tem uma epidemia de depressão. É uma epidemia. E você vê isso, normalmente, nas classes mais altas da sociedade. Verdade. Onde tem dinheiro, tem saúde, ou se não tem dinheiro, tem dinheiro para ter mais saúde. Mas, toma remédio para depressão, vai se tratando para depressão, isso tudo, porque falta o propósito. Falta um motivo de você levantar da cama e sair. Acho que é pior do que isso, a pessoa nem sabe como descobrir o propósito. Isso é o que eu conto no livro, como você consegue descobrir, não somente o propósito que a sociedade fala, mas o propósito que a sua alma veio aqui nesse mundo fazer. Verdade, eu acredito. Esse triângulo, se ele pode aprender o triângulo de Pitágoras na escola, não é bom. Porque não é equilibrado. Nós precisamos do nosso triângulo ser equilátero. Todas as partes equilibradas no nível certo. Se você tem esse triângulo equilibrado, você realmente alcançou a prosperidade verdadeira. Obrigada por essa dica maravilhosa. Espero que esteja assistindo o nosso canal do YouTube. Também possa ir, como são as suas redes sociais, como faz para adquirir esse livro. Eu estou em todas as redes sociais, possível, Tinder eu não estou. Facebook, Instagram, YouTube, tem canal no YouTube, tem mais de 600 vídeos. Tem página no Facebook, chama Coach e Coach. No Instagram, eu estou com a Dorleona, dá para me achar, muito fácil. E o livro está em todas as livrares no Brasil. E quem quiser comprar o livro autografado, através do canal no YouTube ou no Facebook, tem o link da lojinha e você recebe o livro autografado. Olha que ótimo, é esplêndido. Muito obrigada em você estar aqui no nosso canal. E eu tenho certeza que essa mensagem que você acabou de falar, ou essa dica que está no seu livro... Essa diquinha, né? Uma diquinha, né? Vai tocar no coração de alguém que está assistindo o nosso canal do YouTube. Obrigada. Obrigada, meu irmão. Gilmara Gonçalves, jornalista apresentadora na filiada Report em Sergipe e na rádio CBN Aracaju e Escritura. Estou aqui com a querida Gilmara Gonçalves, como acabei de falar aí sobre todos os atributos que essa querida tem. É uma honra estar com você aqui no nosso canal, Daniela Bacelá, para mostrar conteúdo consistente, de uma forma mais rápida para o mundo todo. Daniela, é um prazer, a honra é toda minha estar aqui, muita gratidão. Como é que podemos ter uma vida extraordinária? Olha, é simples. Não é nada aqui que, sabe, precisa descobrir a palavra. A princípio é preciso descobrir quem você é, qual é o seu estado atual, onde você quer chegar. Feito isso, traçar um plano de ação para você conseguir chegar no seu estado desejado. E o primeiro passo para isso é a tomada de consciência. É você entender onde você está, o que você almeja, não ser um conformado, uma conformada. Os inconformados, eles ficarão ainda nesse estado atual. É ser um conformado, buscar o melhor e assim, equilibrando os três pilares da vida, que é corpo, alma e espírito. Com tudo isso equilibrado, sem dúvida, você vai alcançar o extraordinário. Para você, qual é a melhor dica para a pessoa já iniciar essa mudança de hábito? Porque isso é mudança de hábito, né? Isso. Eu chamo isso de cárcere emocional. A pessoa está lá, no cárcere emocional, sentadinho em uma cadeirinha, chamada zona de conforto. O primeiro passo, a tomada de consciência, é entender que é preciso sair desse cárcere emocional. E para isso, ela precisa romper uma crença, que a coloca lá, nessa tal de zona de conforto, que é o nome que eu dou essa cadeirinha. Essa crença se chama medo. Medo do que as pessoas vão falar, medo do que está por vir. Quem tem medo, não vive o extraordinário. E sobre o que as pessoas vão falar, é só o que as pessoas vão falar, é só a filhão dela. Quem tem medo de um ridículo, jamais se aproxima do extraordinário. É, que honra estar com você e obrigada por essa dica maravilhosa para essas pessoas que estão assistindo ao nosso canal do YouTube. Eu que te agradeço, muito mais sucesso para vocês, Daniela. Obrigada. Marcos Ribeiro, Master Coach, especialista em marketing de relacionamento e desenvolvimento pessoal. Marcos Ribeiro, Master Coach, especialista em marketing de relacionamento e desenvolvimento pessoal. Essa pessoa esplêndida, um orador maravilhoso, e quero que você fale todas essas dicas para nossos ouvintes e seguidores do nosso canal do YouTube. Qual é a importância de a gente manter conexão com as pessoas, sendo no lado pessoal ou no profissional? Obrigado, Dani, primeiro a todos vocês que estão assistindo. Então, é importante o primeiro me conhecer, saber quem sou, como ajo melhor, quais são meus pontos próximos, meus pontos melhorias. E entender também que as pessoas são diferentes de mim. Geralmente existem quatro perfis de pessoas. A gente tem pessoas dominantes, influentes, estáveis e conforme. O que quer dizer isso? Tem pessoas que são mais voltadas para resultado, são mais diretivas, são mais objetivas. Tem pessoas que são mais comunicativas, focadas em pessoas, são mais extrovertidas. Tem pessoas que são mais calmas, mais doces, são mais empáticas. E tem aquelas pessoas que são mais voltadas para regras, para aquilo que é o certo, voltadas para valores, voltadas para o perfeccionismo. Então, se eu não consigo entender de pessoas, eu vou me conectar com pessoas, geralmente, que têm um perfil muito parecido com o meu. Até porque uma pessoa que é muito acelerada, ela geralmente não cria muita sintonia com a pessoa que é mais lenta e vice-versa. Uma pessoa que é mais organizada, ela não cria muita sintonia com a pessoa que é mais desorganizada, que é mais informal. Então, se você trabalha com vendas, é extremamente importante você conhecer de perfil, conhecer de pessoas, para você atingir os quatro públicos. Senão, você vai vender e você vai falar mais, se conectar mais com a pessoa que parece mais com você. E isso não é o foco. A gente tem que atender a todos de uma maneira simples, objetiva e eficiente. Perfeito. E qual é a dica que você tem para deixar aqui para o nosso canal? A dica é, faça o seu teste. O nome do teste é DISC, D de dado, I de igreja, S de sapo, C de casa. Você vai encontrar esse teste em vários lugares. No meu site, inclusive, você pode baixar gratuito. Chama marcoscom1ribeiro.com É importante você se conhecer primeiro, ter uma breve noção de como é que funciona as outras pessoas, para aí sim você se comunicar de forma mais assertiva com todas elas. Obrigada, foi fantástico. Obrigado, querida. Valeu. Adoramos compartilhar o que faz a diferença no seu dia a dia. Fique conectado com a gente, porque conhecimento bom precisa ser passado. Beijocas no coração e até o próximo vídeo, como sempre. Obrigada. Tchau.